Estão abertas as inscrições de um curso técnico em gastronomia gratuito para jovens em vulnerabilidade social. O curso técnico que eles podem fazer é assinado pelo renomado chefe de cozinha, Léo Paixão. A ideia é treinar eles como cozinheiros para dominarem todos os processos de uma cozinha. Então eles vão entrar aqui fazendo coisas bem básicas e simples, que muitos deles são muito cruz, sempre dentro da cozinha, de forma prática. Era um sonho antigo da minha mãe, de mais de 20 anos, de implantar uma escola de nível internacional que fosse totalmente gratuita e voltada para jovens em situação de vulnerabilidade social. São 80 vagas disponibilizadas e as inscrições estão abertas de hoje até o próximo dia 15 de janeiro. O curso técnico em gastronomia tem o reconhecimento do Conselho Estadual de Educação. Eles vão começar devagarzinho, pequenininho. Durante um ano nós vamos treinar eles em tudo. Nós vamos começar de saladas, ervas, coisas simples e no final eles vão estar fazendo cozidos, feijoadas. Óbvio, muita cozinha brasileira com aquela base da culinária francesa também, que eles vão aprender bastante sobre toda a cozinha internacional. A experiência aqui está sendo incrível para mim, ter esse aprendizado aqui com o chefe Léo Paixão e eu espero continuar, seguir em frente e continuar a carreira. Para apoiar os alunos durante o curso, eles recebem ainda uma ajuda de custo de meio salário mínimo por mês e vale transporte. Além do uniforme, material escolar e didático e um kit completo de higiene e lanche diário. Para se inscrever, os jovens precisam ter a partir de 17 anos, estar cursando o segundo grau a partir do segundo ano ou estar cursando o eixo do segundo grau ou ter concluído o segundo grau. Serem alunos ou egressos de escolas públicas. As inscrições podem ser feitas por meio do Instagram, arroba Inhac Brasil. Eu sempre gostei de cozinhar. A gastronomia na minha vida me tirou de bastante lados ruins e me proporcionou bastante coisas boas. Inclusive, eu estou aqui também para falar para vocês que quem tem vontade de participar do projeto Inhac, de mexer com gastronomia, nem que seja uma sobremesa, não desista.